Eu sou do Galáquim de Itabira, Pernambuco, essas feiras que acontecem todas as quarta-feira, os dias 27, 25 de setembro de 2024. Cuidado, realizar a pesquisa para vocês aí. Se não for inscrito no canal Peito e Flores Tudo, um pouco se inscreva, deixe seu joinha, curta e compartilhe aí. Vamos dar para vocês mais uma pesquisa de pesquisa aqui nos currou aí. Olha pessoal, currou aqui o nosso amigo Biscuit, realizar a pesquisa aí para vocês aqui. Ele aqui está com essa senhora, tem as nuvidas, tem umas vacas no meio também, olha, tem nuvidas, tem vacas, olha aí, está o nosso amigo Biscuit. Não vim ainda, né Biscuit, essa aí? É, toda gerada era uma cria, Pedro. Olha, primeira cria, não vim, primeira cria. Olha aí, olha a qualidade aí pessoal. Tudo amorjadinha, dando resina grossa. Já está amorjadinha, todas as duas? Todas as duas. Todas as duas, viu pessoal? Essa de lá já foi vendida. Essa de lá foi vendida, três mil e essa aqui é três mil também. Três mil pessoal, de lá foi vendida e essa aqui também é três mil reais aqui. A raca azul dois mil. Essa aqui ó, dois mil. E essa bezerra aqui mil e setecentos. Mil e setecentos. Essa aqui mil e seiscentos. Mil e seiscentos, tá branca ali pessoal. E essa raca aqui foi, vai para o Machado. Vai para o Machado, vai para o outro, vai para o escado. Dois e quatrocentos, foi. A roupa de uma vaga dessa tá coxinha na como aqui Biscuinho? Duzentos. Duzentos. Duzentos reais aí pessoal. Essa ali é tua também? Essa aí foi vendida agora. Ela foi vendida também. R$1.700. R$1.700, porra não? No vinho também, né? É, deu uma cria cara. R$1.700 aqui. Pessoal, mil e seiscentos reais aí. Esse aqui é o gado aqui do nosso amigo Biscuinho. E o contato Biscuinho? É, 999441662. Isso aí, falar com o nosso amigo Biscuinho. Biscuinho, valeu, obrigado viu. Valeu, valeu. Se você estiver interessado nesse gado aí pessoal, vai falar aí com o nosso amigo Biscuinho. Vira, tá virado. Lembrando, acompanha a gente aí na rede social aí. Na página do Facebook tá Pedro. Bem rica, viu? Na rede social, Pedro Flores aí. Olha aí pessoal, mais outro currar aqui. Aqui tem umas vacas boas. Olha aí ó, qualidade do gado do homem aí. Beleza? Meu patrão, qual é o preço dessas vacas, meu patrão? Porque tem toda a preço, tem umas palidas aí de quatro mil. Quanto que tem a tu tem aí? Quatro mil e quinhentos. As palidas aqui pessoal, quatro mil, quatro mil e quinhentos. As garrotas não é do senhor não, é só as vacas meia. Olha aí, tem vacas solteiras também no meio aí? Tem vacas solteiras, dois mil. A dois mil. As vacas solteiras pessoal, dois mil. Aí tem umas palidas. Os bezerros estão do outro lado lá, hein? Ou não, um dela. Ah, tá lá do outro lado ali, viu pessoal. Olha as palidas aí. Quatro mil, quatro mil e quinhentos aí, viu pessoal. Essa média aí. Patrão, valeu, obrigado, viu. Quatro mil e duzentos ali, aqueles dois de lado, hein. São mancicados não? São mancicados. Olha, quatro mil e duzentos aí pessoal. Mancicados aqui, viu. Aí tem uma vaca pareidinha aqui. Olha lá. Dez litros de litro. Cinco mil. Cinco mil pessoal, dez litros de litro aí, viu. Olha aí. Aquela braga de lá, né. Mil e seiscentos. E esse bezerrinho aqui é teu também, né. É do menino ali. Esse bezerro é a setecentos. A setecentos aqui pessoal, olha. Beleza. Esse aqui é o Corrado do Alivio. Tem uns garrotas aqui e já foram vendidos, viu. O Corrado bom aí pra suta aí pessoal. A gente tem caixa pra acabar engordando, né, Alivio? É mesmo. É isso aí. Quer deixar o contato, Alivio? 83, 96, 35, 64, 67. Isso aí. Falar com o nosso amigo, Alivio. Valeu, Alivio. Obrigado. Valeu. Vamos seguir aí, viu pessoal. Esse aqui é o Corrado do nosso amigo, Vande, viu pessoal. Olha aí. Tá com esse gado aqui, viu. Eu tô vendo aqui. É tudo fêmeo? Fêmeo, fêmeo. Tudo fêmeo. Nuvilha, vaca. Nuvilha, vaca. Olha aí pessoal. Aqui é tudo fêmeo aqui, viu. O Corrado do nosso amigo, Vande, viu. Olha, tem vaca parida. Eu tô vendo ali no meio. Tem vaca solteira no meio também, Vande? É bastante solteira. Se quiser ir apartado. Já apartado. Olha aí pessoal. O Corrado do nosso amigo, Vande, viu. Olha aí. Tem nouvilha, tem vaca. E o preço aqui? 1.600, 1.500. 1.500, 1.600 aqui pessoal. Lado muito bom aqui, ó. 1.500, 1.600. Tem alguma vaca parida aqui, não? Com piseira não. Com piseira não. Com piseira não. Com piseira não. Essa aqui, piseira. Quanto vem? R$2.200. 2.200, pessoal. Essa vaca parida aqui com piseira. 2.200. O cara que tá amarrado ali também é parida ou não? É. Seu Chico, essa vaca é quanto, seu Chico? Essa vaca parida? Perito que é R$2.200 não. 3.200. Olha, seu Chico aí. 3.200 aí pessoal. Vaga parida. Tá vendo? Vaga boa ali. 3.200. Olha aí. 3.200, viu? E os outros caras aqui, o nosso amigo Vânia aí, ó. Tá vendo? O gado muito bom aí, viu? O gado tá cansado, Vânia. Olha aí. E o gado de Vânia aqui é bom, viu pessoal? Ô, Vânia, o contrato, Vânia? 9-9-49-06-54. Isso aí. Fala com o nosso amigo Vânia. Agradecer aí, pessoal. Desse gado aí. Só fala com o nosso amigo Vânia, viu? Na feira do lugar aqui em Cabira, Pernambuco. Valeu, meu padrão. Valeu. Obrigado, viu? Um forte abraço. Piseirada na hora aqui do nosso amigo Vânia, pessoal. Ah, R$1.500 aqui, viu? Olha aí. Piseirada boa. Esse é o gado do nosso amigo Vânia de Água Branca, viu? Deserrada, né? Olha, miquinha essa conta aqui, pessoal. Deserrada boa, viu? Olha aí, ó. Na feira do gado aqui em Cabira, Pernambuco. Olha, Nen, esse outro gado aí, Nen. Ué, essa aqui é brava. Novilha brava aqui, viu? Deixa eu ver. E essa novilha aqui? Esse bicho é meio cismada. Já vendeu já, viu? Aí tá com essa vaca, esse torto também, ou? R$3.000. E a vaquinha? Parida ou solteira? Quanto é ela, Nen? R$3.500 daquela vaca parida lá, pessoal. Isso aqui é o curral do nosso amigo... Nen, R$3.500 da vaca, né? R$3.500 da vaca, né? R$3.500 da vaca, né? Olha lá, pessoal. É isso aí. R$4.000. R$4.000. Olha aí o contato, Nen. R$3.000. R$4.000. 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 É isso aí. Falar com o nosso amigo dele, Nen de água brava. R$4.000. Eu é interessado aí, pessoal, nos biseio. Aí tem a novilha também de meio que eu tô vendo Nelora ali, né? R$4.000. Aquela Nelora ali é tua também, aquela fêmea. É quanto ela? R$1.600. R$1.600, pessoal. Uma fêmea ali. Eu achei que é mato. Interessado aí falar com o nosso amigo, Nen de água brava. R$4.000. 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 R$5.000. R$4.000. 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 Graças a Deus, só sobrou só os dois pintados Não chega cá aqui, meu curral de alarde, chega mais cedo É que a gente não gira ali, boiada aí, já foi vendida, viu pessoal Boiada, se fiz errada também já foi vendida Já foi vendida também Já foi vendida também Dois e duzentos Dois e duzentos O cabotá preso aí Deu chorinho E o contato? 9635 5376 É isso aí, cuida, chama o Djalva aí no zap aí Valeu Djalva Valeu, tudo de bom Interessado ali pessoal, vai falar com o nosso amigo Djalva, viu? Cuida Primeiro que tá aberto todas as quarta-feiras Deserrada aqui do nosso amigo Marcondo E aí chefe, tá bom? Padrão, primeira Olha Esse aqui é o lugar aqui do nosso amigo Marcondo, viu pessoal Olha aí Ô Marcondo, tudo macho aqui, Marcondo? Estamos tudo macho Olha aí pessoal, tudo macho aqui, viu? E o preço, Marcondo? Qual o preço desse gado? Aqui ó R$1.150 Olha aí pessoal O preço aqui do gado aqui Marcondo aqui R$1.150 aqui, viu? Um pelo outro aqui, ó Um pelo outro, né Marcondo? Olha aí, ó Tudo macho, viu pessoal? Olha aqui, ó Deserrada boa aí, ó O bonito é esse aqui, ó Esse aqui tem uma pelagem muito linda, viu? Olha aí a pelagem aí, ó Muito linda aqui, viu pessoal? Olha aí, ó Na feira do gado aqui em Itabilha, Pernambuco, viu? Marcondo, contato quer deixar, Marcondo? Quer deixar o contato? 9606-2281 Isso aí, fala com o nosso amigo Marcondo Valeu Marcondo, obrigado, viu? Valeu Esse aqui é o curraldo do nosso amigo Tony Zwitter, viu pessoal? Olha aí Olha o nosso amigo Tony Zwitter aqui Aqui tem fêmeo, tem marco Oi meu padrão Oi, bom mesmo Olha aí pessoal Hoje aqui no curraldo do nosso amigo Tony Zwitter A partir de R$1.000 aí A partir de R$1.000 aqui Olha aí Oi Tony, o maior valor aqui Tony É R$1.000 O maior valor A partir de R$1.000 Olha aí Tem fêmeo, tem marco aqui, viu pessoal? Ô Tony, quer levar agora? Fêmeo tem marco Esse gado também aqui é teu Tony? Esse aqui também é do Tony Zwitter, viu pessoal? E o preço aqui Tony? Aqui é a partir de R$1.000 também Aqui é a partir de R$1.000 também, né? Aqui tem gado Olha aí Esse todo tá bagunçando o barco Aqui é a partir de R$1.000, viu? Que eu tô bravo, olha É isso aí, ó Olha o nosso amigo Tony Zwitter É, Pedro Filma Ô Tony, e o contato? 9911-391 Compre e vende, né Tony? Compre e vende E um abraço a Dona Helena e o João Manuel E a toma toda do seu canal, viu? Valeu Tony Tem repaluta ali, pessoal Olha aí Cuida É isso aí, pessoal Feira de Tabira, viu? E lembrando a vocês aí Que a gente tá aí Tá com o apoio aí Da Tônica Autopessa Lá de Afogado da Engazeira, pessoal Pessoa do Pessoa do Pessoa do Carro Na Tônica Autopessa Também estamos com o apoio Da Ina Rações Lá de Itapetim Pessoa de ração Com o preço de qualidade É na Ina Você quer marcar um poço Ou perfurar um poço É com a Prisma Poço Lá de Campina Grande Atendendo aí Paraíba, Pernambuco E Rio Grande do Norte Cuida E também Com o apoio da Agrotec Você que carregou o seu poço E quer instalar aí A bomba solar aí Com a plaga solar É com a Agrotec Lá de São José do Egito Cuida E lembrando aí Que faz o financiamento aí Até 72 vezes aí Para vocês Facilitando aí Para vocês aí Esse só pagar Com o seu conto de energia Para você aí Agrotec Lá de São José do Egito E também você aí Que pensa em construir E reformar aí, pessoal É com a LGM Preiteira E nosso amigo Mas Leite A LGM que trabalha Com acabamento de gesso E obras em gerais Forte abraço Nossos amigos Mas Leite E a todos da LGM Preiteira Cuida Forte abraço Família Modo Pé Silvio Filho Silvio Dolor Advogação Especial Família Família Bolo Lá de Jabutacá Esse é mais um vídeo Para vocês aí De canal Pedro Falando isso tudo um pouco Aqui na Feira do Galaquim Itabira, Pernambuco Chama